Música 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 Ele é muito bom Música 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 Eu acho que cadê tudo, perdido. Mano, meu, meu grupo tá lá. Ah, parou, deixa aqui não. Não vê nem o Jão, só sai ao contrário. Ai! Mas onde? Vai! Que isso, mentira, mano. Mano. Vai. Agora que ele vem, vai. Ah, mano. Pesquisei, jogamos muito, moleque, trem, bala. É, jogamos muito, moleque, trem, bala. Ah, olha. E a outra. Ó, tem capa nele que vai te pegar ali. Agora a gente tem capa melhor aí. Cuidado, costa, viado, costa. Eu falei, viado. Toma das costas. Boa. S, S, subindo aqui, ó. Direita. Vem comigo, volta na direita, volta comigo. De capa. Vem, vem, vem. Tem pedra, pedra, pedra. Vem cá pra pedra, vem cá pra pedra. Vem cá pra pedra, vem cá pra pedra. Todo mundo, eu deixo o like, tá ligado? Deixo o like. Pego, dou uma visualização. Às vezes comenta, mas não, tá ligado? Mas tipo... Ah, porque ele tá com o retorno aí, velho. Desculpa, desculpa, desculpa. O que foi? A gente entrou.